Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras, porque o Flávio está aí com o prefeito Ângelo Guerreiro, que assinou o ordem de serviço já nesta manhã, Flávio. É isso mesmo, Ana, bom dia novamente. O prefeito está aqui do meu lado, ele vai falar um pouquinho sobre essa obra de execução aqui do recapeamento da Rosário Congro, que é uma das avenidas mais importantes aqui de Três Lagos. Prefeito, bom dia. Qual o trecho que vai compreender essa obra e qual é a importância dela aqui para a cidade? Bom dia, Flávio. Bom dia, Rosildo. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe. E em nome de vocês, cumprimentar a família Três Lagosense, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos internautas também. Hoje, terça-feira, dia 29 de março, mais uma assinatura consagrada de uma ordem de serviço de uma avenida importante. Uma avenida que leva a homenagem da família Congro, Rosário Congro, pelo muito que tem contribuído, contribuiu com o nosso município em Três Lagoas. E, realmente, o Ana, todos os ouvintes, nós temos priorizado muito essas ruas que já estão cansadas de tanto tapa-buraco. E o tapa-buraco, ele é custo ao município. E, na verdade, é apenas um remendo, um remendo a mais que, paralelo a esse remendo, vai surgir um outro remendo. E isso é contínuo. E, automaticamente, isso acaba onerando, não somente aos cofres públicos do município, mas também ao contribuinte, por conta de suspensão dos seus veículos e vice-versa. O estouro de um pneu. E, com isso, nós passamos a gerarmos essa economia a um todo. A avenida Rosário Congro, ela foi contemplada o projeto desenvolvido da rua antiga municipal, ali entre a Duque de Caxias até a avenida Ranulfo Marques Leal, as suas duas vias, Ana. Então, vamos termos mais uma avenida de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos a você aí, condutor de veículo, motociclista, ciclista, a você, proprietário que tem a sua bicicleta elétrica, diminui a sua velocidade, né? Vamos ter mais uma atenção nos cruzamentos. Não é porque nós estarmos com uma pavimentação boa que vocês podem abusar. Geralmente, eu sempre tenho comentado, saia mais cedo da sua residência, para que não precise ultrapassar com o semáforo fechado ou em alta velocidade, provocando um acidente. Então, as nossas ruas, os nossos bairros, estamos finalizando essa semana o bairro Colino, a segunda etapa de toda a sua extensão no recapiamento. Vamos iniciar. No dia de hoje, o bairro Vila Nova, também 40 quarteirões foram contemplados de recapiamento, que a nossa própria equipe, Ana, que está desenvolvendo esse trabalho, essa obra, lá no bairro Vila Nova, lá foi dividido em três etapas. A primeira etapa, vamos começar no dia de hoje. E assim sucessivamente, como nós já iniciamos 18 quarteirões de pavimentação no bairro Jardim Esperança e Guaporé 1. E semana que vem, nós temos uma boa notícia, a assinatura da ordem de serviço da Quinta da Lagoa, Ana. A continuação até a Avenida João Tomes, da Avenida Rosário Congro. E mais uma notícia boa. O superintendente do DENIT, ele nos autorizou. Alguns dias atrás, eu estive a Campo Grande com o ofício, a implantação do semáforo no cruzamento da Rosário Congro com a Ranulfo Martes Leal. Pois é, Flávio, são notícias importantes aí para Três Lagoas. Eu ia até comentar agora, né, com o prefeito, se estava previsto nesse projeto, justamente isso, a pavimentação da continuação da Rosário Congro, que é uma reivindicação daqueles moradores da Quinta da Lagoa, que cobra direto. Mas o prefeito não vai pavimentar aqui, então o prefeito anunciando que vai ter o asfalto também nessa região. E esse semáforo, prefeito, que é uma cobrança, uma reivindicação aí dos moradores. Prefeita, eu vou estender a pergunta da Ana. O semáforo é... Ana, repete a pergunta só um segundinho para mim, fazendo um favor. O que eu estava dizendo, Flávio, é que essa é uma cobrança, né, a pavimentação da continuação da Avenida Rosário Congro, e esse semáforo aí nesse cruzamento, então realmente vai ser instalado esse semáforo na Ranulfo Martes Leal com a Rosário Congro para resolver esse conflito. E tem previsão já para quando vai começar essas obras aí na Quinta da Lagoa, ou Flávio? Ela falou sobre essa importância dessa ampliação da Rosário Congro, principalmente ali no semáforo, né, que é uma problemática, já vai resolver esse problema. Estende também a pergunta, dizendo assim, o senhor tem uma expectativa de quando começa a obra na Quinta da Lagoa? Oi, Ana. Na próxima semana, ou ainda essa semana, eu quero já assinar a ordem de serviço. Já foi licitado, Ana e a todos os ouvintes, já temos a empresa vencedora, não diferentemente da custódio Andres, que é a segunda etapa, também já temos a empresa vencedora, que é uma obra de grande porte, também essa custódio Andres, que é 8 milhões do governo do estado dos 7 milhões e 300 do município. E, muito importante, Ana e a todos os ouvintes, nós sempre repetitivamente está reforçando. Hoje mesmo, e eu comentei com nossos vereadores, a dificuldade que o município de Três Lagoas está atravessando com a Avenida Ranufo Marques Leal, com a deterioração, com os buracos que ela tem. A Avenida do Cristo, mais conhecida, Ranufo Marques Leal, não é de competência da gestão do município de Três Lagoas. Ela é feita a gestão pelo DENIT. Muito bem tem nos recebido o superintendente, uma pessoa atenciosa, claro que falta recurso, mas eu vou estar conversando com ele novamente, já passei por nossos vereadores. Se o DENIT assim aceitar, eu estarei encaminhando um projeto de lei à Câmara Municipal, assumindo esse trecho da Ranufo Marques Leal, entre a antiga travessia da linha férreo, chegando próximo ali o posto fiscal. Por conta do que? Alguns momentos, Anas e a todos os Três Lagoenses, a gente se sente envergonhado. Por ali ser uma entrada do nosso estado, o cartão postal do nosso estado e do nosso município, nós encontrarmos uma ciclovia deteriorada, um pavimento cheio de buraco. Então, eu vou tomar algumas medidas para que isso possa ser resolvido e as pessoas que cruzarem por Três Lagoas tenham um outro olhar. Além disso, prefeito, só estendendo um pouquinho essa pergunta sua, será que existe a possibilidade também de melhoria no entorno da BR-262, que é uma via muito importante? O pessoal do DENIT chegou a passar alguma coisa? Não só aqui dentro da cidade, mas também o entorno aqui. A porta de entrada aqui de Três Lagoas, que é tão importante, porque é uma cidade produtora. Sim, com certeza. Nós já temos, eu já tenho apontuado isso ao superintendente do DENIT, que essa importância de melhoria nesse contorno, não adianta nós estarmos aqui esperando o contorno novo, mas até que o contorno novo seja construído, nós temos que darmos as devidas manutenções. Esse contorno antigo, que ele se inicia ali no posto fiscal, até a rotatória da Rafael de Aro, ele está todo remendado, mais remendado do que a Avenida Rosário Congro. E ele precisa, em toda a sua extensão, um recapiamento. E ainda um agravante, esse contorno que é existente, nós nem sequer temos ali um acostamento. E praticamente ele está já inserido no perímetro urbano, praticamente quase dentro da área central do município, onde nós temos diversos bairros paralelos a ele. Tá certo, prefeito. Ana, tem mais alguma pergunta para fazer com o prefeito? Não, só agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, ele já falou sobre essa questão do contorno. Até só para a gente encerrar, Flávio, eu gostaria de saber aí do prefeito, a gente sabe que o contorno é uma obra federal, mas os nossos políticos, representantes de Três Lagoas, o próprio prefeito tem cobrado, tem procurado saber por que essa obra do contorno não sai do papel, o que que está amarrando essa obra que é tão necessária para a cidade? Vamos lá, prefeito. A Ana está perguntando aqui para a gente o porquê que esse contorno não sai do papel, sendo que é uma obra tão importante, o porquê que existe promessas em cima de promessa e nunca acontece. E o senhor também pode falar também, como havia comentado, sobre a iluminação de LED daqui de Três Lagoas. E fala sobre esses dois assuntos para a gente. Primeiro esse assunto delicado, que é uma reivindicação há anos de Três Lagoas, e também da iluminação de LED. Bom, primeiramente, Ana, e a todos os ouvintes, né, claro que o contorno, eu volto a dizer, é uma competência, uma responsabilidade do DENIT, do governo federal, não é de competência do município. Eu posso muito bem responder o que compete ao município e a parceria que nós temos junto ao governo do estado. Claro que não por conta de ser do DENIT e do governo federal que nós não temos cobrado. Sim, o que que até o momento não se iniciou? Por conta de falta de verba. O DENIT, o superintendente, o Auro, ele nos alegam que até o então não tem a verba carimbada ainda para que possa dar início a essa obra. Até por sinal, Ana, você se lembra muito bem quando quatro municípios foram prestigiados com emendas de bancadas entre os deputados federais e senadores. Ponta Porã, Dourados, Corumbá e Três Lagoas, no aporte de 15 milhões cada município para infraestrutura. E naquele momento, esse aporte desse recurso de 15 milhões de bancada foi destinado ao DENIT e não ao município de Três Lagoas para infraestrutura. Apenas ficando três municípios contemplados, Ponta Porã, Dourados e Corumbá para infraestrutura do seu município e Três Lagoas ficou de fora. Naquele momento, eu me revoltei e eu cobrei dos nossos parlamentares que eles estariam cometendo uma injustiça com Três Lagoas por conta do quê? Que o contorno é de competência do DENIT e do governo federal. Agora, eles estariam tirando uma emenda de bancada que era do município sequer que não daria nem para começar o contorno de 15 milhões. E eles fizeram a revisão desse pensamento, dessa cobrança que eu havia feito. Essa semana, recebi o protocolo que o único município do estado que estaria recebendo a emenda de bancada era o nosso município. Chegou a mensagem essa semana de 15 milhões mais 2 milhões de reais, totalizando 17 milhões. Então, por conta do quê? Da minha cobrança, que eles haviam cometido uma injustiça com Três Lagoas. E esse recurso, Ana, eu já vou passar em primeira mão que eu pedi para que a nossa equipe, nosso secretário de infraestrutura, Adriano Barreto, pudesse estar já protocolando esse recurso, cadastrando ele, olha só, vocês, ouvinte e morador do bairro Vila Alegre, nós estaremos inserindo o projeto na sua totalidade dos 17 milhões no bairro Vila Alegre com mais uma contrapartida do município. E vou buscar mais uma outra contrapartida do nosso governador, Reinaldo Zambuja, para que nós resolvemos o problema do bairro Vila Alegre. Mas veja bem, já estou passando a primeira notícia a vocês, moradores, mas não é igual massa de fazer pão. Então, tudo requer um tempo, um planejamento. A importância maior é que nós já viabilizamos uma parte dos recursos. Então, para que contemplamos também o nosso bairro Vila Alegre. Então, Ana, é desse formato que aqui nós estamos trabalhando. Nós fazemos a política de entrega com seriedade. Não é com conversa afiada, sem entrega. Tudo que nós falamos, eu tenho comentado com nossos vereadores, com o nosso secretário, Adriano Barreto, que aquilo que nós falarmos de investimento nós cumprimos e vamos cumprir até o último dia do nosso mandato. Referente à iluminação, eu não acabei não respondendo ele, Ana. Já estamos finalizando, nem é o projeto, já é a licitação da empresa vencedora. Outra notícia boa, para a Avenida Rosário Congro. Vamos ver se, quando terminar o recapiamento, nós vamos retornar aqui de novo, assinar ordem de serviço de toda a iluminação, novos posteamentos em LED na Avenida Rosário Congro. Parabéns, Três Lagoas. Parabéns a toda a nossa equipe. Parabéns a todos os nossos servidores.